Boa tarde, eu cheguei direto, subi aqui no palco, apesar de não poder ser tímido, eu sou tímido, então, deixa eu só me restabelecer aqui, agradecer a oportunidade de estar aqui, na posse do Conselho, falando sobre Brasil, sobre a agenda da Câmara, sobre aquilo que nós acreditamos melhor para o futuro do Brasil, das relações do Brasil com os Estados Unidos e com todos os países. Acho que, desde o ano passado, o governo e o Congresso têm trabalhado em conjunto numa agenda para que o Brasil possa efetivamente superar essa crise que é muito profunda, que é política e, principalmente, econômica. É uma agenda onde nós possamos reorganizar o Estado brasileiro, onde nós possamos reorganizar a estrutura legal para novos investimentos do Brasil, para geração de emprego. Acho que é uma agenda que, aprovada, eu tenho certeza que será aprovada até o meio do ano, que começou no ano passado com a PEC do Teto. Nós entregaremos, até o primeiro semestre, uma situação do Brasil diferente, uma situação para o futuro da situação que recebemos do governo anterior. Acho que o Brasil, hoje, é um país que ficou inviável do ponto de vista fiscal, o Estado brasileiro, e nós precisamos ter a coragem de enfrentar esse problema. Às vezes, uma bondade no curto prazo, ela gera muitos prejuízos aos trabalhadores, à população brasileira, em médio e longo prazo. E acho que a coragem, tanto do governo, de encaminhar temas polêmicos, como do Congresso e, principalmente, da Câmara, de pautá-lo e debater esses temas, é a clareza que a maioria, hoje, de todos nós que estamos à frente do Poder Executivo, do Poder Legislativo, temos a clareza de que ou nós enfrentamos os problemas que foram gerados ao longo de décadas, ou nós viveremos, nos próximos anos, situação muito parecida do que alguns países na Europa passaram, que hoje o Estado do Rio de Janeiro passa e o Rio Grande do Sul, e essas verdades a gente precisa falar para a sociedade brasileira. Quando nós discutimos a reforma da Previdência, ela é discutida porque nós sabemos da importância que ela tem, tanto no curto prazo, na melhoria do ambiente econômico, na redução da taxa de juros, na recuperação do emprego, na recuperação da renda, mas, principalmente, na garantia médio e longo prazo de um sistema que garanta sua solvência. Diferente do que a gente vê em notícias nos últimos dias, o Estado do Rio pagando o salário de janeiro em março, pagando um percentual apenas do 13º a quem ganha até 3 mil reais, essa realidade do Rio de Janeiro, nós temos que ter a coragem de falar aos brasileiros que isso pode acontecer com cada um de nós. O que Portugal precisou fazer de cortar os salários dos seus servidores e a aposentadoria dos seus aposentados, essa é uma realidade que o Brasil ainda não vive hoje. Mas, se nós não fizermos a reforma da Previdência, é uma realidade que certamente vai acontecer num prazo muito curto, de dois, três anos, eu não tenho dúvida que a situação fiscal vai ficar tão comprometida que o próximo governo terá a grata missão de cortar salários dos servidores e aposentadorias. E essas reformas encaminhadas pelo governo, a trabalhista e a previdenciária, elas garantem, com certeza, um melhor ambiente de investimento no nosso país. Garantem na reforma trabalhista uma legislação que estimule a geração de emprego, diferente de hoje, que tantas amarras, que tantas salvaguardas, na verdade, tiram o emprego dos brasileiros. E, no caso da Previdência, garantem a certeza daqueles que querem investir no Brasil, a certeza que o Estado brasileiro trabalha para a recuperação do seu equilíbrio fiscal. Então, eu não tenho dúvida que, com essas duas reformas, o Brasil dá um primeiro salto fundamental para voltar a gerar confiança, tanto nos investidores brasileiros como nos investidores estrangeiros. Eu estou confiante, acredito que, essa semana, a gente tenha condições de aprovar, entre terça e quarta-feira, a terceirização na Câmara dos Deputados. É um passo importante. São milhões e milhões de empregos hoje que são gerados através da terceirização. Em abril, nós vamos aprovar a reforma trabalhista, a modernização das leis trabalhistas, o nome que seja dado. E, no final de abril, início de maio, nós vamos caminhar para a reforma da Previdência, que eu tenho certeza que vai dar condições para que o governo brasileiro possa, tanto o governo como as empresas, possam projetar investimentos de médio e longo prazo no Brasil. A partir daí, outros desafios que nós vamos precisar enfrentar. A economia brasileira, ela precisa ser mais aberta, o Brasil precisa melhorar efetivamente a produtividade das nossas empresas. O Brasil precisa olhar exemplos de países que viveram crise, como o próprio Estados Unidos, e superaram ela com um aumento rápido da sua produtividade. Então, é importante o investimento em inovações tecnológicas. E, é claro, a educação do brasileiro precisa melhorar. E acho que esse é o segundo passo. Eu acho que essa primeira a reorganização do Estado brasileiro é fundamental para que, depois, tanto o governo, o Congresso, como o setor privado possam, em conjunto, construir uma agenda de desenvolvimento, de crescimento, de geração de emprego nesse país. Então, eu estou muito confiante, hoje, quando cheguei em uma outra agenda aqui em São Paulo, o repórter, acho que do Estado de São Paulo, já falando que nós não íamos aprovar a reforma da Previdência. Nós vamos aprovar a reforma da Previdência. Nós precisamos aprovar a reforma da Previdência. Os deputados e deputadas precisam entender que o único caminho que o Brasil tem é aprovar a reforma da Previdência. Eu estou confiante, acho que é uma reforma que o governo encaminhou, que ela é muito justa, porque ela vai dar ao Brasil, pela primeira vez, condições iguais a todos os brasileiros. Hoje, poucos brasileiros têm uma Previdência muito melhor do que os outros brasileiros. Então, essa reforma da Previdência ganha igualdade nas condições, tanto para os aposentados do regime geral de Previdência, como do regime público. Políticos, agentes públicos, todos terão, daqui para frente, a mesma aposentadoria. É uma aposentadoria que gera essa igualdade, uma aposentadoria que vai garantir o piso do salário mínimo para 65% dos brasileiros que recebem salário mínimo na aposentadoria. Então, vão garantir a aposentadoria integral. Então, esta reforma é uma reforma que é justa e que ela vai ao encontro daquilo que o Brasil precisa. Reorganizar a Previdência em relação àqueles que geram o seu desequilíbrio e, na maioria deles, está no serviço público, onde 2 milhões de brasileiros representam 70 bilhões do nosso déficit, em detrimento de mais de 20 bilhões, que representam 150 bilhões do déficit. Então, a reforma que precisa ser feita é a reforma do Estado brasileiro. E o governo está fazendo isso e o Congresso, do meu ponto de vista, vai avançar, vai aprovar e vai dar as condições para que o setor privado, daqui para frente, possa voltar a acreditar no nosso país. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje falando. Tenho certeza que essa relação do Brasil-Estados Unidos é uma relação que, com o Brasil avançando nas suas leis, a gente vai ter condições de ter um ambiente de negócio muito melhor entre os dois países, e eu não tenho dúvida nenhuma que, se nós avançarmos em todas as reformas, avançarmos na melhoria da educação, na melhoria da produtividade, o Brasil vai ser um ator muito mais importante do que é hoje, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os países. Então, eu tenho certeza que o nosso país está preparado, que o setor privado está preparado, e espero que a gente possa, que o Congresso possa continuar contribuindo com uma agenda pró-mercado, pró-emprego e pró-geração de renda para a população brasileira. Então, agradeço a oportunidade e deixo essa mensagem. Nós, no Congresso, acreditamos que, através do equilíbrio fiscal, através da melhoria do ambiente de negócios, é o caminho que vai gerar um futuro melhor para a população brasileira. Muito obrigado. 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 Obrigado.